Quais são as primeiras impressões que tem desta nova ótica aqui em Pleno Chiado? A primeira localização é maravilhosa, a loja é fenomenal, tem todas as marcas, quase óculos para todos os gostos e está muito central, portanto acho que foi uma excelente ideia terem aberto aqui a fábrica dos óculos. Amei, estou a amar, aliás ainda agora acabei de dizer que está giríssimo, é assim para quem gosta de óculos ou para quem precisa e porque os óculos também já é há muito tempo um adereço de moda, venham visitar aqui a Factory no Chiado porque saem daqui sempre a ver melhor e muito mais giros. Já tenho que destacar mesmo a grande inovação que é a possibilidade de ter uns novos pares de óculos em 20 minutos e acho que isso é uma inovação que tem que se destacar. A loja é giríssima, é uma loja com uma amplitude enorme, com uma variedade de modelos para todos os bolsos que também é importante, não é? E com marcas fantásticas que escusamos de ir andar pelas lojas porque aqui estão todas reunidas. Acho que veio dinamizar completamente aqui a Rua Garrete. É uma ótica que era necessária porque tem uma parafernália de produtos vários e é uma lógica divertida. Para já tem tanto produto que uma pessoa passa aqui um tempo e de certeza absoluta que quando sai daqui vai bem servida. Eu acho que o Chiado é um ponto estratégico para todos os clientes porque pelo menos eu quando venho ao Chiado sei que aqui vou encontrar muitas coisas diferentes e mais diversificadas, a melhores preços. A loja está espetacular, é enorme. Não é uma loja que se veja todos os dias de óculos, principalmente em Lisboa, Cascais e mesmo Portugal. Eu acho que tem outra maneira de se apresentar. Acho que isto veio dar um boom aqui ao Chiado. Eu tive o privilégio de vir com o dono. Ainda estava isto numa fase ainda mais bruta, ou seja, eu ainda consegui ver a loja ainda a ser preparada. Eu acho que já fazia falta. Acho que chegar aqui, se não sei, espera-se cerca de 20 minutos por uns óculos graduados, quer dizer, é um caso único. Eu acho que esta apresentação está a ser brutal. Ideia genial de ter alguém a cantar para todos os portugueses que não tiveram oportunidade nem previdejo de serem convidados como nós para estarmos nesta zona aqui. Acho que está fantástica, está com um espaço brutal. As marcas estão bem expostas e eu acho que vai ser um grande sucesso, mais uma grande loja aqui nesta zona da cidade. Muito maior do que eu pensava, pelo menos essa é a primeira observação que eu posso fazer. Tem muitos, muitos óculos para escolher, o que às vezes é um problema noutras lojas, noutras óticas. Uma coisa que gosto muito aqui foi a forma irreverente como decidiram apresentar ao público lá em baixo, com animação, aqui com os bonecos e tudo, acho uma ideia muito gira, muito bem conseguida. É uma loja enorme, gira e com uma quantidade extraordinária de óculos. Qualquer pessoa que venha aqui comprar uns óculos vai ser aqui bem servida, de certeza. Bem, isto está o evento do ano, começa por aí, não é? Isto está a música a bombar, cheio de gente, os óculos são brutais. Eu já estive para ir com 10 óculos na mão, consegui escolher uns finalmente. Portanto, acho que a coleção está muito gira, muito bem escolhida. E está um ambiente super trendy, super jovem, banhão. Olha, Pichado é um local que é além do convívio dos portugueses, mas já é um sítio do ponto turístico. Então, para quem quer óculos e cada formato é de acordo com o rosto, que isso é muito difícil, aqui tem opções para todos os gostos. Eu acho fantástica, a entrada é assim, é diferente. É diferente. É muito bonita e foi o seu impacto quando cheguei. Depois não conhecia, é gigante. A primeira impressão é, é gigante. E tem algo que mudou-se lá embaixo, já me conquistou, a partir daí está feito. Podem fazer o que quiserem agora, que eu vou atrás. Olha, eu achei muito ligeiro a loja, muito bonita. É muito moderna, um estilo futurista. Achei bem legal, acabei de chegar, estou dando uma olhada, mas a minha primeira impressão foi a melhor possível. Então, te parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.